Galo, Galo Os jogadores do Atlético chegaram de São Paulo e foram direto para a cidade do Galo Um treinamento sob o comando do técnico Dorival Júnior O meia Daniel Carvalho foi liberado pelo departamento médico e está à disposição para enfrentar o Flamengo neste sábado na Arena do Jacaré O treinamento foi sob o olhar de muitas crianças da Escola Maria Assunção de Marco, do bairro Goiânia, de Belo Horizonte Eles receberam brindes oficiais do clube, além do carinho e autógrafo dos jogadores Restam quatro partidas para o término do Campeonato Brasileiro Para o atacante Diego Tardelli e o zagueiro Hever é concentração e força total Jogo duro, né? Eu acho que a equipe do Flamengo está num momento um pouco mais confortável que a gente na competição Mas a gente sabe que se a gente conseguir esses três pontos a gente pode estar encostando na equipe do Flamengo e disputando, engolando um pouco mais a competição ali na zona da Liga Alba Olha, esse pensamento agora no Brasileiro, né? A gente sempre falou que o nosso objetivo maior era o Campeonato Brasileiro A gente teve forças até ontem na Sul-Americana, né? Saímos com um adversário que talvez queira mais pra gente Uma Sul-Americana E agora é o Flamengo, pensando no Flamengo Pensando numa vitória Acho que o São Paulo pra gente tem uma final, acho que vale um título pra gente vencer esse jogo Porque é um adversário que tá perto, né? De uma zona e a gente querendo sair e se distanciar Então acho que todo mundo tá concentrado, acho que o sentimento de cada jogador é só um de vencer esse jogo pra dar uma olhada